E aí Bonitinho Olha, está grandinho já Está grandinho? Olha, está Está Estou sem vergonha? Está Cuidado, eles mordem você Olha lá Os filhotinhos Bonitinhos Está sonzinho Está escondidinho Olha lá Olha Olha Cuidado, olha Está Outro lá em cima Está Vem 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 Calma aqui Está Olha Vem Vem pertinho Não tem medo não Olha o outro com o filhotinho Olha Ai Dovinho Está Um pouquinho Está bebendo Não vou machucar os tênis Tem dois ou três filhotinhos? Dois? Não dá para ele ver bem Ele está assinuado comigo Ele quer bem eu sei Eu sei que ele quer bem Tão Vem 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 Dá para os seus filhotinhos Tá Então Vem Olha lá Olha lá que bonitinha Vai Agora foi, Lalará Eu tô fumando Tá bom, mano? Olha que sem vergonha Tá Tá Tá